Olá, eu sou Mafuena Oliveira, eu sou arte educadora, sou contadora de histórias e hoje fui convidada para falar deste livro aqui, Mesma Nova História, um livro que eu já mediei algumas vezes, já contei oralmente essa história, mas tenho um prazer porque eu também sou uma das co-autoras dessa publicação, em parceria com meu amigo Everson Bertucci e João Vaz, o ilustrador. Mas deixa eu começar contando essa história do começo. Essa história é uma publicação que é uma experimentação de três linguagens diferentes, justamente a escrita, a oralidade e os desenhos, as ilustrações. Ela foi primeiro imaginada pelo meu amigo Everson Bertucci e eu, quando ouvi essa história, me apaixonei e comecei a contar essa história, que como boa contadora de histórias, fui utilizando ali das minhas subjetividades, das minhas emoções. A primeira leitura me fez lembrar da minha avó, me fez lembrar dos meus brinquedos de infância e o que acontece muitas vezes nesse encontro de geração das crianças com os mais velhos. Depois de um tempo, decidi apresentar o Everson e o João, que também gostou muito da história contada oralmente e teve a ideia, então, de nós fazermos este livro. Mas quando vamos começar essa história, precisamos pensar primeiro sobre o título. Como que essa história pode ser nova e pode ser a mesma ao mesmo tempo? Ela tem uma pergunta norteadora, que é o que pode florescer entre uma velhinha que está perdendo a memória e um menino que só pensa em jogos eletrônicos. E essa história, ela começa assim, então. Vou ler alguns pedacinhos para vocês. Num lugar muito distante, que poderia ser aqui e num tempo tão incerto que poderia ser agora, existia uma senhora muito animada, que contava causas, cantava, dançava, pintava e bordava. Ela morava sozinha e as vozes do rádio lhe faziam companhia, até que com o passar do tempo, começou a perder a memória. Não lembrava do dia anterior, do gesto anterior, da palavra anterior. Esqueceu-se de como ir ao mercado, apagar a luz, ligar o rádio, tomar banho, fazer comida. Até o ponto do bordado, ela esqueceu. Assim como o nome dos netos, dos bisnetos, dos filhos. Só não esquecia uma coisa, uma história. Que foi casada com um almirante, que teve 20 filhos. Três morreram como bravos heróis de guerra. Dois foram morar em outro país. Quatro, ela nem sabia por onde andava. Seis moravam na vizinhança. E cinco viraram anjinhos lá no céu. Dizia que os girassóis lhe traziam uma enorme alegria. Mas nunca lembrava o porquê. E a partir desse esquecimento da avó, ela começa a ter ímpetos de querer comer muitos docinhos, de querer colocar a mão dentro da água, do vaso sanitário. De querer saltar pela janela. Porque ela dizia que havia muita vida lá fora. Ela deseja ter mais experiência, ter mais aventuras. E não tem como essa senhora ficar sozinha. Alguém precisa começar a cuidar dela. E quem é o responsável por cuidar da avó? Responsável em cuidar não, mas fazer companhia. Justamente o Vicente. Ele adora ficar no celular, adora ficar no tablet e detesta ouvir as histórias. E aqui então começa este lugar da mesma nova história. Porque esse menino começa a visitar a avó e justamente cada vez que ele leva brinquedos, que ele vai falando o seu nome, a história que a avó vai contando sobre esses filhos, sobre esse marido, o almirante, ela vai se transformando. E eu não vou contar toda para não estragar aqui para vocês toda a história. Mas o principal motivo que eu gostaria de fazer essa indicação para vocês, além de eu ser autora, é que esta é uma verdadeira declaração de amor. A arte de ouvir e contar histórias. E as histórias, elas não precisam ser sempre ficcionais, histórias mitológicas, histórias fantásticas. As nossas histórias de vida, elas também podem estar na literatura, sobretudo na literatura infantil. E eu acho que este é um grande elemento que pode chamar a atenção das crianças. E é um elemento muito potente para que nós possamos desenvolver boas rodas de leitura, boas mediações e ampliar o horizonte, tanto cultural quanto de autoconhecimento, de cada menino, de cada menina que está na escola e que vai ter contato então com essa literatura. Porque tem algumas perguntas norteadoras que nós podemos fazer após ler essa história. A primeira é como são seus avós, como era a rotina dos seus tataravós, como era a relação dos seus pais então com os pais deles. Enfim, nós vamos fazendo essa investigação sobre essa nossa ancestralidade independente do nosso pertencimento étnico-racial. Então este livro ele fala sobre isso, os personagens eles são negros, mas tem esse lugar de potência e esse valor civilizatório afro-brasileiro, tanto da circularidade quanto justamente da oralidade. Então esse lugar de contar as histórias e ser uma conexão entre duas categorias da sociedade que muitas vezes são pouco ouvidas, que justamente são os mais velhos e as crianças que têm os seus direitos ali feridos. Em relação à questão da ilustração, que foi feita justamente pelo João Vaz, que é um ilustrador muito potente, que começou a ilustrar com 10 anos de idade, pintar muros na vizinhança dele, ele fazia caricaturas de seus professores. Então as ilustrações elas têm esse toque especial, que a maior parte das ilustrações foram feitas com guache, que é um material que é um pouco mais comum. Eu acho que tem esse lugar de aproximação. É possível nas ilustrações perceber essas pinceladas. Tem as nuances e os enigmas que vão sendo revelados a cada página da ilustração. Então esse detalhe desse rabo, que depois a gente vai entender, que na verdade é um gatinho. Precisamos observar aqui a decoração da casa da avó, que justamente vai trazer esses elementos que são, em alguns momentos, africanos, afro-brasileiros e em outros momentos afro-ameríndios, como, por exemplo, esse quadro que é de esteira e que são referências que são afro-ameríndios. Então é um lugar de investigação com as crianças. Ah, onde tem esse tipo de esteira? Quais são as culturas que tem esse tipo de quadro? Tem um outro momento em que a avó também vai se revelar aqui pintora. Nós podemos fazer essa investigação. Quais são as pintoras negras que nós conhecemos? Como que é este lugar de pintora e negra? E quem que ela está pintando? É um almirante negro. Aqui foi uma homenagem que nós fizemos justamente ao João Cândido, almirante negro, um personagem histórico da cultura afro-brasileira. E ela fala que ela nunca lembrava o porquê dos girassóis, mas a resposta está justamente nas ilustrações. Uma das minhas ilustrações prediletas do livro é justamente este momento, que é o momento que muda a narrativa. O momento que o celular dessa criança cai dentro da água do vaso sanitário. Ele pifa e então ele começa a se interessar por outros brinquedos. Primeiro para não ter que ouvir aquela história que a avó contava, que ele achava muito chato. Então ele leva um carrinho de madeira. E este carrinho faz com que a avó se lembre da mesma história, mas que inclua o carrinho. E o mesmo acontece quando ele leva justamente um peão para a avó. E a avó fala, isso me lembra uma história. E conta a história dos seus filhos, do almirante, mas coloca o peão também no meio da história. O mesmo acontece quando ele leva justamente um aviãozinho de madeira, um aviãozinho artesanal, que antes era bem comum para as antigas gerações, mas as atuais gerações, que são muito conectadas aos jogos eletrônicos, pouco brincam com esses brinquedos que são artesanais. Então esta é uma outra possibilidade pedagógica também, de pensar os brinquedos de antigamente. Além desse resgate, desse contato com as nossas histórias familiares. Então acho que era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que vocês leiam essa história, que vocês gostem, e que haja muitas possibilidades e muitos caminhos de interpretação a partir dessa literatura. Então optem por ler, optem por aprender, por sonhar e por construir também, vocês estão livres para construir mesmas novas versões desta mesma nova história, sempre em contato e valorizando os nossos mais velhos, os nossos avós e a nossa ancestralidade.